Hey guys, what's up? We're Titan here. Enriquecedores e enriquecedoras, sejam muito bem-vindos ao canal Enriquecendo o Seu Inglês. Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Henrique, eu sou o seu professor de inglês nesta jornada maravilhosa rumo à aprendizagem do idioma do nosso querido inglês, certo? Hoje, muito feliz, é a nossa décima aula, certo? O nosso décimo primeiro vídeo aqui no canal, né? Mais a décima aula porque o primeiro vídeo do canal eu falei sobre algumas técnicas de estudo, né? Então, carinhosamente, denominado aula zero e você precisa assistir. Se você não assistiu ainda, tá? Vai lá, dá uma olhada, que eu acho bem importante, ok? Pessoal, hoje, como prometido, né? Em vários vídeos eu falei que eu ia ensinar e hoje chegou o momento, acho que hoje a gente já tá preparado pra entender Porque até então eu passei vários verbos pra vocês, né? Verbo to be e tantos outros To get, to set, to remember, to forget, entre tantos outros, né? Inclusive, se você não viu ainda, né? Dá uma olhada lá, que é importante É agregar, eu estou fazendo o que aqui? É agregando conhecimento pra vocês Então, é importante que vocês acompanhem todos os vídeos, ok? E se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, claro, né? E se inscreva, assim, você ativa o sininho, deixa nos comentários Sempre que você tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, quiser falar Qualquer coisa eu tô aberto às sugestões, eu estou aberto a ouvir Porque eu engrandeço quando eu escuto, escutar entre aspas, né? Porque eu vou ler os comentários de vocês, ok? Pessoal, então sejam muito bem-vindos, tá? Eu estou deixando o meu número particular na descrição dos vídeos, né? Pra que você, caso tenha interesse em conversar comigo, é só me chamar lá, ok? Beleza, então Hoje nós vamos ver o seguinte, pessoal Negative, que é negativo, ou negativa, né? E Question, que é questão, pergunta Eu, se vocês bem estão lembrados Até então, a gente não utilizou perguntas e nem negativas, né? Talvez um ou outro exemplo apareceu ali, mas eu não tinha colocado de maneira consistente pra vocês O que é, como faz a negação no inglês e como faz a pergunta em inglês, ok? Vamos lá Então eu coloquei bem centralizado aqui Auxiliar do Então, vocês lembram o que eu falei? O verbo to do, é só dando uma relembrada então O verbo to do é fazer, fazer, to do, fazer Mas por que aqui a gente vai utilizar o verbo to do aqui? Cuidado Agora ele vai fazer um papel de auxiliar, tá? Ele não vai significar o verbo fazer, tá? Não vai significar Depois eu posso até fazer um vídeo explicando um pouco melhor o verbo to do, né? Mas não vai ter muito segredo, né? Não vai ter muito segredo Quando a gente fosse conjugar, como sempre, né? Como sempre, nossos amigos, os três diferentões, né? Aí a gente teria que colocar um es, né? Se a gente... Cuidado, a gente tá falando do verbo fazer, tá? Verbo fazer, que não é o intuito desse vídeo aqui Eu só quis trazer aqui o momento little tip Antes de começar o nosso vídeo de fato, né? O momento little tip, então O verbo, quando a gente fala do E aí a gente tá falando infinitivo, to do, né? Então é o verbo fazer E aí ficaria I do, eu faço You do, você faz ou vocês fazem We do, nós fazemos They do, eles ou elas fazem Aí aqui a gente acrescentaria o es He does, ele faz She does, ela faz It does, isso faz Ok? Mas não é o intuito desse vídeo Vamos voltar Vamos voltar Então vamos lá To do É fazer, ok? Só que aqui Nós estamos olhando para o auxiliar do O auxiliar do, ok? Então o auxiliar do Ele vai justamente fazer o quê? Ah, genial, né? Nos auxiliar para fazer a forma negativa E a forma de questionamento A forma de pergunta, ok? Então vamos lá De maneira geral, tá gente? Claro, toda regra tem exceção, né? Nós temos os modal verbs Que nós veremos mais para frente, né? Que eles não seguem essa regra E aí também eu vou falar Também eu vou falar Sobre o nosso querido verbo to be, né? Que a gente já teve uma aula específica E eu vou dar uma recordada nele, né? Então fica comigo até o final Tem bastante coisa hoje para falar com vocês, ok? Vamos lá então De maneira geral A maioria dos verbos, né? A maioria dos verbos De forma geral Eles Eles vão ter essa estrutura, né? Então eu Vou pegar aqui, por exemplo O verbo to want, né? Então a estrutura ficaria o seguinte Na negativa I do not Eu não You do not Você não, vocês não We do not Nós não They do not Eles ou elas não Aí aqui Olha aí o nosso amigo, ó Os nossos amigos Os três amigos nossos Diferentões, né? Os diferentões He does not Ele não She does not Ela não It does not Isso não, tá? Só que aí Então, por exemplo Eu vou pegar o verbo to want Lembra do que era to want? Eu falei aí em algum vídeo, tá? Se você não assistiu Pra gente ter um pouco mais De embasamento pra falar É bom você assistir primeiro, tá? To want Querer Querer, tá? Verbo querer Então I do not want Eu não quero You do not want Você ou vocês, né? Não querem Você não quer Vocês não querem We do not want Nós não queremos They do not want Eles ou elas não querem Ok? Só que no inglês Eles gostam muito De uma coisa chamada Contractions Contractions Contrações, né? Traduzindo literalmente O que são as contrações? Justamente isso aqui, ó Eu pego Do plus not Então Do mais not E aí eu reduzo Digamos assim Eu contraio Ela em uma palavra só E aí fica Don't É até mais utilizado, tá gente? É até mais utilizado Não vou dizer que é De uma forma informal Isso é simplesmente mais utilizado Não tem aqui uma forma formal E uma informal, tá? Eles utilizam Eles adoram Acelerar o processo da fala, né? Ou até mesmo da escrita Então eles usam bastante isso aqui Contrações Então aqui, ó Don't Então você coloca O do Você pega esse N Junto aqui com o do E aí você cortou um O Você cortou esse O aqui E aí aparece um apóstrofo T Cuidado Esse apóstrofo, né? Ou apostrofer Em inglês, né? O apóstrofo é muito utilizado Nós brasileiros Nós falantes da língua portuguesa Nós não utilizamos tanto assim, né? Já teve um tempo Que nós utilizávamos mais, né? Por exemplo Marca d'água, né? Tem um apóstrofo lá Mas não é tão utilizado Mas no inglês eles utilizam bastante Por conta dessa Contrações Ok? Por causa dessas contrações Então É só isso, tá? Juntou aqui o N com o do Cortou esse O do not Colocou o apóstrofo T Tá? Eu não sei dizer pra vocês Se é tão útil assim, né? Eu particularmente Quando eu tô falando em inglês Eu uso mais sim O apóstrofo Mas pra vias de simplificação Cara Eu não concordo que seja mais simples Isso aqui Do que isso aqui Tá? Então Fique à vontade As duas formas estão corretas, tá? Então Só pra vocês Pegarem o É A fala, né? Como se pronuncia Eu vou falar aqui, ó É Vou usar o verbo To want Novamente I don't want Ok? Ó Eu Enunciei Bastante As letras Pra vocês entenderem Só que Numa linguagem Mais falada Rapidamente I don't want I don't want I don't want Tá? Eles não Enunciam tanto O T Então I don't want Ok? Eu estou enunciando Pra vocês Entenderem melhor You don't want We don't want They don't want Aí Aí Aqui, ó Chegou Nos três Nos três Diferentões Vai acontecer a mesma coisa Você vai pegar o Does Cuidado que é o Does Não é o Do É o Does Agora, né? Porque nós estamos falando dos três Diferentões E aí A gente vai pegar o N Jogar pra cá Junto com o Does Cortou o Apóstrofo No lugar do O Take He doesn't She doesn't It doesn't Ok? He doesn't want She doesn't want E It doesn't want Ok, pessoal? Beleza? Bom, acho que ficou claro aí Como faz a negação no inglês, né? Acho que ficou claro como faz Negação no inglês Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Eu acho que não tem muita dificuldade aqui Porque Talvez seja até mais fácil que no português, né? Não sei dizer E deixa nos comentários O que você acha? É mais fácil que no português ou não? É mais fácil que no português ou não? Olha aí, ó Agora a gente vai pra Pergunta Tá? A seguir Quando eu acabar isso aqui Aí eu vou falar especificamente do verbo to be Então fica comigo, tá? Que é muito importante Muito importante Olha aqui Mais uma vez nós vamos usar o do como auxiliar e não como verbo, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó Do I Eu Do you Você Vocês Do we Nós Do they Eles Elas Does he Mais uma vez, né? Os três diferentes Então, does he Ele Does she Ela Does it Isso Ok? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o auxiliar A gente vai pegar a pessoa E aí depois disso Eu coloquei o interrogação aqui Eu coloquei o interrogação aqui Mas antes da interrogação Evidentemente a gente vai ter que colocar o verbo 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 Ficou horrível, mas tudo bem Deu pra entender, né? Vamos pegar o verbo to want Só pra efeitos didáticos, né? To want Então vamos lá Do I want Eu quero Do you want Você quer Vocês querem Do we want Nós queremos Do they want Eles ou elas querem Aí aqui a mesma coisa, né? Depois aqui o verbo a gente coloca Does he want Ele quer Does she want Ela quer Does it want Isso quer Beleza? Aqui como vocês podem ver Nós não teremos as contractions, tá? Não teremos contractions, ok? Gente, era mais isso É... A maioria dos verbos, tá? A maioria dos verbos se empadra aqui Então é bom vocês ficarem atentos com as exceções também Que a gente vai falar bastante Mas uma exceção que eu vou falar hoje É a do verbo to be Então o verbo to be De novo, professora Acontecer daqui De novo Enchendo meu saco aqui, professora É, então, né? Fazer o que? De novo, professor Por que? Por que o verbo to be de novo? E eu acho que eu não falei suficiente, né? É, agora você esquece essa ideia do auxiliar do Tá? Agora você pode esquecer Então, como é que vai ficar o verbo to be? Lembrando, o verbo to be é uma exceção a essa regra De utilizar o auxiliar do Então, na negativa A gente vai ter Eu apaguei e não precisava Mas tudo bem I, you We They Tá? Aí aqui, ó Ah, desculpa, né? O I não, né? O I não O I não Lembra que o verbo to be Ele tem três conjugações diferentes Três conjugações diferentes É Aqui, you We They Agora sim You, he Os três diferentes He, she It É, que daquele jeito não ia dar certo Olha aí, ó Lembra da conjugação do verbo to be? Se você não lembra Vai lá Na No vídeo No segundo vídeo, né? Aula um Que eu falo do verbo to be, tá? Importante Então I am I am not E aí você vai fazer o seguinte Na contração Olha só I'm not Nossa senhora, velho Aí aqui, ó We Are not You are not We are not They are not Aí a contração vai ficar assim, ó É Aqui, ó Aqui eu não vou colocar Mas eu só vou falar, tá, gente? Porque senão, talvez, se eu colocar aqui vai ficar um pouco confuso Você pode fazer a contração aqui Aqui não, tá? Mas aqui De duas maneiras Aqui também vai poder Deixa eu colocar já Olha aqui, ó Legal, né? Tanto aqui como aqui Você vai ter duas maneiras de fazer a contração, tá? Ou você pega o verbo conjugado E junta com a pessoa Ou você junta o verbo com a negativa aqui O not, tá? Como eu coloquei aqui Então I am not Fica I'm not Eu não sou You are not Fica You aren't We are not Fica Você, vocês não são Ou não estão, né? Também Pode ser ser Estar, ou não, to be We are not We aren't Nós não somos Não estamos They are not They aren't Ok? Eles ou elas Não são, não estão He is not He isn't Ele não é Não está She is not She isn't Ela não é Não está Ele is not It isn't Ok? Mais uma vez Estou enunciando bem os três Eles não usam tanto Falar sílaba por sílaba Letra por letra, tá? Isso não está Isso não é Ok? Aí Como eu falei A outra contração Você ficaria Eu vou citar um exemplo E é válido para os outros três Por exemplo Pega esses outros três aqui Ficaria assim, ó Eu vou pegar They, por exemplo Aí ficaria da seguinte forma They Lembra? Eu falei Junta com a pessoa Então Apóstrofo R They're Not Então Eu vou falar Cada um deles, ó Quando você juntar Com a pessoa O verbo com a pessoa, tá? Ficaria You're You're Not We're Not They're Not Ok? E a mesma coisa aqui Vou pegar o exemplo do He His E apóstrofo S Not Ok? He's Not She's Not It's Not Ok? Só você Você só vai estar juntando o verbo com a pessoa, tá? Aqui Ah, Henrique Qual é o mais usual? Olha O mais usual Sinceramente Sinceramente Eles usam bastante os dois, tá? Eles usam bastante os dois Você vai ver escrito assim Você vai ver escrito assim Não tem uma regra Não tem como eu falar pra vocês Qual que é mais o usual Ok, pessoal? Tudo bem? Ficou muito confuso essa parte? Se ficou muito confuso essa parte Eu explico Deixa nos comentários, tá? Deixa nos comentários Pra gente Poder sanar essas dúvidas, ok? Então You're not Tá? Beleza, né? Essa foi a negativa Agora Na questão No questionamento Nas perguntas Nós teremos O seguinte O seguinte Lembrando que a gente só tá falando do verbo to be Olha só É um pouco complicado, talvez, né? Porque ele tem O verbo to be é um dos poucos Que tem três conjugações diferentes, né? Vamos lá, então Ó Aí fica assim Am I Am I Só lembrando que sempre Não importa onde que estiver O I Na frase, tá? Começo, meio, final O I Sempre maiúsculo, tá? Sempre maiúsculo Às vezes Às vezes vocês erram isso Não vai errar de besteira Isso aí, hein? Que o teacher Já falou pra vocês Ó Tá aí aqui Assim, ó Are you Are we Are they E aí Interrogação aqui Ok Fiz uma perninha a mais aqui Ficou meio estranho Beleza E aí aqui Mesma coisa, né? Com os diferentões Aqui eu tô colocando em letra maiúscula Mas não era pra colocar, tá? É só pra dar um destaque Então, aí, ó Am I Eu sou Eu estou Are you Você é Vocês são Vocês estão, né? Você está Are we Nós somos Nós estamos Are they Eles estão Eles são Is he Ele é Ele está Is she Ela é Ela está Is it Isso é Isso está Beleza, pessoal? Então Negativo Né? Dessa forma aqui Eu sugiro que você pause o vídeo e copie Para fazer as perguntas Dessa forma aqui Verbo to be Só Que a gente tá falando, tá? Então eu vou colocar aqui, ó To be To be Ok? Pause o vídeo Copiou? Vamos lá, então Passar um pouquinho de exercício, né? Viu? Eu falei que ia ser bastante coisa hoje, pessoal Bastante coisa hoje Muito bem Acho que cobrimos bem aí Uma ampla gama de opções Uma gama de opções Muito ampla E aí vocês já estarão Aptos A fazer Frases na negativa E na interrogativa Beleza? Ah Na interrogativa Vocês vão matar Porque eu vou ter que colocar O ponto de De interrogação, né? Não tem nem como Ah Só Só pra Só pra não ficar muito impossível, né? Eu vou utilizar o verbo To be E eu vou utilizar o verbo To want Tá? Que foram os dois que eu falei nesse vídeo Beleza? Vamos lá, então Vamos lá, então Ok Ok E aí 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 É que eu vou colocar Aqui Pra question Tá, pessoal? Tá, pessoal? E aí E aí E aí E aí E aqui eu vou colocar N pra Negra Negação, tá? E aí E aí E aí Tá, tá Tá, tá Tá, vem aqui Tá, tá, vem aqui 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 Ok pessoal Estamos prontos aqui Copia, pronto Beleza, vamos lá We, aí eu coloquei To be plus not Nós felizes Não necessariamente Porque a gente está assistindo O vídeo aqui do Enriquecer do seu inglês Então nós estamos felizes Mas para exemplo mesmo Nós não estamos felizes com a pandemia Então vamos lá We Eu vou colocar a forma de contração We aren't We aren't happy E aí, você acertou? Você acertou? Me conta nos comentários We aren't happy Ok? He, my friend Ele, meu amigo Então Vou colocar a contração de novo He isn't He isn't my friend Pessoal, se você colocou A outra contração Ou escreveu por extenso Está certo também Está certo também É que eu particularmente Gosto mais desta contração Tá? Então Mas fique à vontade Se você colocou Está ótimo Está valendo Eles aqui Já Então Vamos lá Aqui, tranquilo Are they here yet? Eles já estão aqui Ou elas já estão aqui Ok Vamos lá Aí eu coloquei Então to be Mais O questionamento Então Tranquilo She To live Ela ir embora Então Negativo She Nossa Eu deixei um espaço pequeno aqui Né? Ó Eu vou colocar assim She Doesn't Doesn't want To live Então She doesn't Want To live Ela não quer ir embora Tá? Aqui é uma questão Né? Como a gente pode observar Você Sair Ah, olha só Go out Né? Momento Little tip De hoje Achou que não ia ter Né? Teve no comecinho Segundo momento Little tip De hoje Go out Sair No sentido de Você sair Para um encontro Ai meu Deus Como vocês queriam Sair para um encontro Mas não pode Por conta do Da pandemia Né? Meu Deus Que coisa chata Né? Então ó É you Né? É uma questão Então Do You Want To go out Aí poderia colocar With me Comigo Né? Para simplificar Aí Talvez não caberia Muito bem Aqui também E aqui Pessoal Por último Para finalizar Eu Fazer meu Dever de casa I Don't 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 To do my Homework Eu não quero Fazer meu dever De casa Pessoal Muito obrigado A vocês Que ficaram Até aqui Eu espero Que vocês Tenham gostado Eu espero Que tenha Engrandecido De alguma forma Esse conteúdo Para vocês Não Deixa De se inscrever No canal Ativa o sininho Deixa Suas sugestões Aí nos comentários Tá? Me chama No particular Quem quiser So Thank you so much Guys For being here Today with me I really enjoyed it I hope you did it As well Thank you so much See you later Bye